Barbie veio pra inspirar meninas a serem o que elas quiserem. Esta é sua história, 60 anos em 60 segundos. Em 1959, faz sua estreia, conhece o Ken e compra a primeira casa dos sonhos. Vira astronauta e vai pra lua. Em 67, aprende novos passos, faz novos amigos e começa novas aventuras. E surfa na onda praiana em 71. Ganha uma medalha e salva vidas na sala de cirurgia, cabelão e grandes momentos. Em 84, entra em forma e quebra paradigmas. Arrasa como executivo usando um modelito incrível e vira uma estrela do rock. Em 89, usa uniforme, muitos uniformes e com longos cabelos, arrasa nas vendas. Se candidata à presidência, combate o fogo, o crime e a falta de estilo. Extraindo cáries e fósseis no caminho e se torna um ídolo musical. Candidata de novo, lutando pela liberdade. Em 2001, aprende a língua de sinais e se aventura na zoologia. Entre em profissões antes dominadas por homens, Fira Influencer representa todo tipo de beleza e conquista a capa da revista Time. Homenageia mulheres que são modelos a seguir e continua demonstrando que você pode ser tudo o que quiser.